Música Fora de Venturini e faz duas semanas que me dá o bolo É, morreria Mas é sinal de muito serviço, não é, Joyce? Gente, eu estou sentada nessa cadeirinha estrategicamente Porque ela está em promoção E eu acho ela linda, eu sou perdidamente apaixonada Por essas duas cadeiras Que estão por quatro vezes de 253 Assim como muitas peças da pronta entrega que vocês têm aqui, não é, Joyce? Muitas As pessoas pensam que a estofaria Venturini É um lugar só para restaurar os seus móveis Ou trocar o estofado Não, tem muita peça pronta Tem muito Chesterfield que é montado aqui Desde o início, não é? Bergers, pufes Então aqui a gente encontra muita coisa pronta entrega E claro, sempre com preço especial Sempre Não é? E você, já teve alguma vez uma cadeirinha diretor como essa aqui? Pois é, essa cadeirinha diretor Ela é de uma cliente que é a Lília, não é? Que é a nossa prena espectadora, não é? Isso Joyce E ela teve uma ideia muito legal Que é de botar couro nessa cadeirinha diretor E que vai ficar uma graça, não é? Vai E vocês vão trabalhar alguma coisa na madeira O que vai ser feito nela, Joyce? Vamos deixar toda a parte da madeira, tá? Restaurar toda a madeira Deixar ela novinha de novo O que a dona Lília nos pediu? Que a pessoa que fez da outra vez Acabou deixando um fundo Então quando tu vai sentar, abaixa bastante O que nós vamos fazer? Quando a gente vai botar o couro A gente vai botar ele duplo Sim, pra ficar bem firme Pra ficar bem firme E no meio um papelão O que vai acontecer? Não vai ter mais esse problema de abaixar Vai ficar resistente Coisas que só a estofaria Venturini sabe, não é? Então vocês vão poder ter a oportunidade de ver o depois Dessa cadeirinha diretor Que com certeza a Lília vai ficar Vai Não é? Vamos dar uma voltinha por aqui, Joyce? Vamos Gente, assim, ó Quem tem uma estofaria Venturini Não precisa se preocupar em ir numa loja de tecidos Porque aqui a gente encontra todos os tecidos possíveis, não é? É Coros, tem até, ó Peles, pelego de couro Peles, olha que lindos Né? Quem gosta Eu tenho um puff de pele de vaca, não é? Que eu amo Que é aqui da estofaria Venturini E aqui, ó, gente Tem muita coisa na pronta entrega Que são essas peças que a gente falou pra vocês Como uma chese, não é? Pra colocar só na cama Os puffs, as cadeirinhas, as poltroninhas E eu quero finalizar com esse aqui Eu vou ter de repente apaixonada, Joyce Ah, esse chester é maravilhoso Será que eu vou ter que aumentar a minha casa pro corredor? Pra poder botar esse chesterfield Porque ele é lindo de morrer Esse é feito aqui por vocês, não é? É Quatro vezes de R$800 Um chesterfield de veludo Dois lugares Com capitonê E com toda a qualidade da estofaria Venturini Então vem renovar sua casa aqui Porque aqui é um lugar Porque aqui a gente encontra competência Comprometimento na data de entrega Muita qualidade, né, Joyce? Muita qualidade A estofaria Venturini fica na Miguel Tostes Entre a Casimira de Abreu e a Vasco da Ganga E nós queremos você aqui E se você não puder vir A estofaria Venturini vai até você